e fala pessoal tudo bem com vocês a baguncinha aqui né meus cabo hdmi tudo aqui bagunçado é que estou gravando de uma forma diferente hoje aqui na mesa tá bom para mostrar alguns produtos não vou mostrar minha cara feia para vocês hoje vocês vão escapar dela tá bom para falar de um cara muito legal eu gosto muito quando a bits manda os produtos para gente porque eu me surpreendo cada vez mais com esses dispositivos da bits eu confesso eu no começo tinha um nariz meio torcido para marca tá bom é pelo que eu escutava da porque ele tem muitos recursos para apple e pouca coisa que funciona no android um pouco disso é verdade tá bom a gente vai falar de um desses recursos aqui mas a qualidade sonora eu gosto de rock e confesso ele original de fábrica ele me incomoda tá o fone de ouvido me incomoda aí eu preciso fazer o ajuste manualmente né lá no equalizador para ficar do jeito que eu gosto só que o som é muito bom e o eu o active noise cancel deles né o sistema de cancelamento de ruído ativo tem melhorado e eu posso falar isso porque eu já testei quatro modelos da bits e eu tenho sentido uma melhora significativa na qualidade do sistema de cancelamento de ruído que me impressiona tá hoje eu uso é usava né porque a gente não tá voando mais é da pandemia eu você sabe que eu falo marcas né gente eu não escondo nada de vocês o que eu uso e o que eu gosto eu uso um fone da buzzi para voar tá bom um externo não é o é um bolachão que coloca cobrindo toda a nossa cabeça né toda nossa orelha e eu sempre bati que ninguém chega perto da buzzi de redução de ruído né é muito difícil se alguém bater mas eu confesso que esses fones da bits os dois últimos que eu testei é melhorou muito chegou muito perto esse aqui então melhorou demais na minha sensação a utilizar claro ele ainda fica um pouco inferior por um simples motivo ele é de colocar dentro do ouvido tá como é para colocar dentro do ouvido a gente acaba não tendo uma vedação tão grande quanto um bolachão tá e uma coisa que eu achei bacana eu sempre tenho problemas com esse tipo de fone tá gente eu sofro muito um fone assim eles caem da minha orelha mesmo trocando a borrachinha porém o da bits ele tem uma coisa que ajuda muito e ele parou de cair da minha orelha tá realmente ele não está caindo que é essa rabinho vamos por assim com esse rabinho ele encaixa na orelha e trava dentro da um daqueles da lateral do orelha um dos nossos por sucos que a gente tem na orelha ele entra ele trava na orelha na verdade ele vai assim né ele vira aqui ó e ele trava quando ele trava não cai isso é sensacional tá bom review não não vou fazer um review eu vou fazer uma experiência de uso com vocês porque eu já tenho bastante eu demorei bastante para fazer o vídeo porque realmente estava usando o fone para testar então é uma experiência de uso eu gostei muito do a caixinha forte gente eu vou mostrar pra vocês gostei muito da qualidade do fone tá bom tá bem acabado bem construído dura razoavelmente tá durando aí cerca de quatro a cinco horas no meu no meu ouvido eu não fico usando com nós e quem ser ligado o tempo inteiro tá bom caixinha para carregar tem um imã muito forte ó e fica mesmo ó olha vou levantar com a caixa tá a caixa dele é bem bonita é uma caixa bonita tá que carrega o fone com uma usb tipo c tirar o refleto da luz usb tipo c e claro o botão de sync com o seu smartphone principal diferença dele para o android dele com a apple para o android antes disso ele acompanha as borrachinhas de tamanho variado de ouvido né pmg e um cabo usb tipo c mas ele é muito curto cabo cabo tinha que ser um pouquinho maior para você poder ligar ele ligar ele na tomada né para não ficar pendurado no chão tá bom só vem isso aqui e o monte de manualzinho adesivo da bits certificados e o manual de como a gente usa tá inclusive aqui ó ele mostra como você encaixa é que eu tô tentando tirar da luz tá gente como a gente encaixa no ouvido tá então é legal ler manual muito muito legal é manual para você aprender as coisas brasileiro não tem hábito de ler manual eu também faço parte desse 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 dessa leva né eu também não tenho hábito de ler manual bom o que tem de diferente hoje no bits que você vai usar no android para o bits que você vai usar na apple som som espacial pronto já falei o principal som espacial gente isso é uma coisa de outro mundo tá e é muito 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 legal de escutar mas a gente não android não tem segundo google a partir da versão 12 do android é vai ter da próxima versão nós estamos na 12 na versão 13 do android o som espacial já vem nativo de fábrica então isso é uma coisa que a gente perde eu escutei com um amigo essa diferença coloquei o fone num dispositivo da apple e a diferença é muito grande temos que lembrar que querendo ou não o bits é a marca de de som premium da apple então é natural que os principais recursos ou os recursos mais inovadores vão chegar primeiro para marca da maçã né é normal isso mas faz uma diferença gritante tá no resto o aplicativo também é o nosso aplicativo do android é um pouquinho mais pobre né porque não tem todos os recursos mas depois que você instalou quando você abre aqui assim já conecta já entra automaticamente é funciona muito bem é bem gostoso de usar não doeu o meu ouvido para ficar com ele dentro para ficar em uso essa borrachinha aqui ó faz uma diferença muito grande na hora do uso o cancelamento de ruído é muito bom tá é bem bem funcional lógico uma dica para vocês que pouca gente faz isso né essa borrachinha aqui gente ela não tá aqui para ser bonita né ó e ela não tá aqui para ser bonita ela existe um porquê de ela estar aqui que é isolar o máximo possível o som dentro do seu ouvido por isso que vem três uma pequenininha uma grande e uma média e a gente precisa testar essas borrachinhas né você tira coloca a outra e testa qual é a borrachinha que mais vai te dar conforto na hora de você usar porque um bom isolamento de com a borrachinha no seu fone vai te garantir o que é mais importante que é uma um dos benefícios do beats fix pro o cancelamento de ruído ativo um cancelamento de ruído ele só funciona com perfeição se a gente tiver com o ouvido bem isolado por isso que eu uso o fone de ouvido bolachão que eu coloco inteiro no ouvido justamente para que eu possa isolar o máximo possível o ruído externo para o cancelamento de ruído ativo fazer a parte dele então quando vocês forem usar o fone não importa qual fone tá pode ser qualquer fone de ouvido pega as borrachinhas que tem que vem na caixinha elas estão aqui ó nesse fone tá aqui ó até abrir aqui para vocês pega aqui abre olha aqui ó eu tenho borrachinhas aqui tá a pequena ea grande a média tá no fone eu vou pegar uma escada de cada vez também né de um lado do fone só e você vai colocar essa borrachinha vai colocar o fone original e o fone com a borrachinha trocada testa testa ficou muito frágil né ficou frouxo é a pequena não serve para você vamos testar a grande tá 90% das pessoas no brasil vão utilizar entre a m e a g tá p é muito difícil as mulheres às vezes usam não conseguem usar o p tá bom mas normalmente a gente usa entre m e g aqui no brasil é porque é por causa da gente vamos pôr da raça brasileira né nosso ouvido não é tão pequenininho ele é um pouquinho maior por exemplo que um ouvido de um asiático que é menor e aí ele usa a borrachinha pequena aqui a gente usa entre m e g mas eu recomendo você testar os três três tamanhos tá bom para ver qual vai se adequar melhor ao seu ouvido e qual é a forma de eu saber que tá bom ele prendeu dentro do ouvido não está machucando o meu ouvido e está isolando o som externo sem nós o ativo nós ligado com o máximo de perfeição lógico sem o nós e quem seu ativado você vai escutar a ruídos externos tá mas você vai saber se está mais isolado ou não quanto menor o vazamento de áudio né que tá entrando no seu ouvido do externo né do mundo externo melhor vai ser o cancelamento de ruído melhor vai ser a sua experiência de uso tá bom o fone o cabinho já mostrei usb tipo c nas duas pontas não acompanha carregador tá então você vai ter que usar o carregador que você já tem ou se você não tem um celular com usb tipo c você vai precisar comprar um carregador ou um adaptador para usar eu recomendo o carregador tá bom evitar adaptador tipo c para usb porque às vezes a carga que entra nele é inferior e você não vai conseguir usar tá bom então gostei cara eu é difícil falar isso e raramente eu falo isso vocês sabem mas eu amei o fone da bits realmente me surpreendeu o fone tá com o meu fone de uso hoje tá bom e para falar isso é complicado eu uso duas marcas de fone hoje tá eu na verdade eu usava só uma vocês sabem que aqui eu falo marcas eu sempre usei o da hallway o tempo inteiro para para utilizar no dia a dia para deitar para assistir filme essas coisas mas eu tenho revezado com da bits são propostas diferentes o fone que eu tenho é um fone bom mas não é um fone hoje nesse fone já tem mais de um ano a tecnologia melhora bastante então tem usado os dois fones no dia a dia tá vale a pena vale é caro é caro né a gente tá pagando também um pouco da marca bits mas não é só a marca que a gente tá pagando a gente tá pagando a qualidade do fone a qualidade do produto tá e vale investimento dura aí para mim no meu uso tá durando aí cerca de quatro horas aqui ele não tá me colocando na embalagem ele coloca aqui ó seis horas de carrega de carga nos fones tá durando uma 5 para mim que eu tô usando com nós e quem só ativo 18 horas de carga na caixinha que dá total de 24 horas de uso lembrando que essa conta deles não fecha né é os seis horas de uso mais 18 horas de carga você vai ter 24 horas de bateria mas você vai ter que deixar o fone aqui um pouco entre meia hora uma hora no mínimo carregando no meu uso tá durando 5 horas tá então o que eu faço eu uso ele pois as 5 horas que ele dura depois eu coloco meu outro fone que também dura 5 horas dura 5 horas e quando esse aqui carrega e aí eu vou fazendo esse ciclo enquanto um carrega eu uso o outro enquanto um carrega uso o outro tá vale a pena vale para quem gosta vale ele ele é próprio para corrida ele tem por certificação para você poder usar ele tem até aqui ipx4 tá bom então ele é resistente a suor e a água mas não é resistente a mergulho tá você pode usar ele tiver chovendo se tiver seu suor dá para usar bom se você gostou desse fone deixa um like se inscreve no canal clica no sininho para eu poder fazer mais vídeos para vocês tá bom você já sabe a gente tem o vídeo da casa conectada o vídeo da impressão inteligente nossos vídeos de corrida vídeos de opa vídeos de review e agora esses vídeos da minha experiência de uso gostei bastante boa qualidade sonora eu consigo ajustar no equalizador para ficar do meu gosto a qualidade do som o nós e quem funciona muito bem tá bom tem uma boa autonomia 5 horas tá dentro de um esperado para um telefone um fone de ouvido tem uma bateria pequenininha não é pesado para colocar no ouvido tem a travinha que eu achei sensacional para que a gente possa evitar que ele caia tá bom e em breve o sistema de som 3d também vai estar funcionando assim que a gente tiver atualização do android esse ano tem a gente não sabe para quais aparelhos né a gente vai ter essa atualização mas esse ano vem o android 13 e espero que para a melhorar a maioria dos aparelhos aí topo de linha intermediários obrigado pessoal até o próximo vídeo e tchau tchau e aí e aí e aí